O final de semana é de festa junina em São José dos Campos. A partir das 7 horas da noite de hoje, a Casa de Cultura Chico Triste recebe apresentações artísticas e dança típica. Já no domingo, às 2 horas da tarde, a festa será realizada na Casa de Cultura Tim Lopes. Mais detalhes no site sjc.sp.gov.br. Até domingo, Caçapava realiza mais uma edição da Festa de São João. O evento conta com culinária típica desse período de festa junina, shows musicais e apresentações de quadrilhas. Hoje à noite, quem se apresenta é o músico Gabriel Sater e no domingo tem Renato Teixeira. A entrada é solidária e quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível. A Festa de São João está sendo realizada na Avenida Brasil, próxima rodoviária. Para mais informações sobre a programação, você pode acessar o site caçapava.sp.gov.br. O viveiro municipal Seomoura de Jacareí volta a abrir para visitação neste domingo. A programação conta com trilhas ecológicas, jogos, vivências ambientais, oficinas infantis e doações de mudas. As atividades têm início às 9 horas da manhã e seguem até às 5 da tarde. A recomendação é que os visitantes utilizem repelente, tênis, calça comprida e boné.